E olha a queda na temperatura fez aquecer as vendas do comércio, viu? Os lojistas têm aproveitado estes dias aí mais gelados para liquidar os produtos de inverno, viu? Já que o frio por aqui não é tão comum assim não, viu? O povo olha, mexe, olha de novo e leva. Leva o produto na esperança de garantir um calorzinho, seja com um moletom quentinho ou aquela bota para deixar o pé sem parecer uma pedra de gelo. Nos últimos dias, o inverno de bater o queixo pegou o povo de surpresa e gerou uma correria às lojas que vendem artigos de inverno. A gente tem que estar preparado. Mudança de tempo, o que a gente vai fazer. Então você tem que estar com o estoque preparado para atender o público, né? Nesta loja no centro de Arassatuba, todas as estações do ano estão marcadas nas araras de roupa. Quando chega o inverno, que não é comum, uma fileira de moletons toma espaço. A ala dos edredons teve a procura mais escancarada. As prateleiras ficam vazias rápido. É o frio que não espera. A procura foi bem grande. Nós anotamos aí 30% de crescimento de segunda-feira para cá. A bem da verdade é que, quando as temperaturas caíram, o consumidor percebeu que ia precisar de mais roupa, mais calçado, não é, minha senhora? Meu filho perdeu bastante roupa, porque ele cresceu bastante, né? Aí até vou dar uma olhada aí nos casacos, umas calças, né? Que ele está precisando. O frio que está fazendo é a alegria dos dois lados. Os comerciantes estão desovando o estoque de inverno e para ir mais rápido, vale até fazer o que todo consumidor adora. Promoção. Esta loja de calçados botou o frio para andar. Agora no inverno, os calçados que mais saem para a gente são as botas, os coturnos, os sapatos femininos, os sapatênis masculinos, e até os mesmos tênis. Temos as pantufas também, que estão saídas em grande quantidade agora no inverno. Hoje está comprando o quê? Que eu vi que a senhora estava... Pantufa! Pantufa, é, para ficar dentro de casa, né? O pé quentinho. Então está comprando, então. Estou comprando.